A CIDADE NO BRASIL 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 seguirem bem o tronco, mesmo depois de sempre ter cotado as hastes e tudo, o corpo, o tronco da árvore é extremamente pesado para que as raízes pudessem ter mais força que o tronco para se novamente levantar, erguer e encaixar na terra. Realmente existe algo que não tem explicação e que a ciência não consegue explicar e quem poderia explicar foram as pessoas que realmente fizeram o trabalho ou as pessoas que ainda estão vivas e que assistiram a tudo aquilo que aconteceu. Obrigada.